Olha que bonitinho, só com esses cabelinhos verdes pra fora. Salve, salve, crudilover! Seja bem-vindo a mais um videozão do Receitas do Éden. E hoje trazemos até você o nosso morango com cobertura de chocolate crudívoro vegano. Crudívoro pois não vai ao fogo, e vegano porque não tem exploração, nem sofrimento animal. Não precisa de açúcar, apenas ingredientes integrais. Super fácil de fazer. E hoje nós vamos deixar o abacate na reserva e vamos trazer um novo elemento pra dentro de campo. Que é o... Coco verde. Precisaremos de um copo de água de coco. 250ml. Vamos precisar também de 3 colheres de sopa de nibs de cacau cru. Nós vamos usar desta marca, a Planeta Cacau. E a gente não está recebendo nada pra divulgar este produto. É que ele realmente é um achado, por ser nacional e temos pessoas neste país preocupadas em preservar os nutrientes dos nibs. Porque na maioria dos casos, a torre é feita em alta temperatura e isso gera perda de nutrientes. Moeremos eles no liquidificador com a jarra seca pra não grudar nada. Se você não tiver acesso ou condições de ter os bombons da natureza, como também são conhecidas, você pode usar também uvas passas ou outras frutas secas. A ideia é substituir o açúcar mascavo, demerara, branco, etc. por elas. É uma opção muito mais saudável. Liquidificaremos uma colher de café de canela em pó com todos os ingredientes. Agora é só mergulhar os morangos, segurando eles pelos seus cabinhos. Agora é só mergulhar os morangos, segurando eles pelos seus cabinhos. E aí, vamos provar essas delícias? Sim! Tá preparada? Preparada! Então... Bora lá! Ai, caiu! Tudo bem! Vamos? Saúde! Muito bom! O morango tá bem gostoso e a cobertura é maravilhosa! Apesar de ter acontecido um acidente comigo. Acidentes acontecem, não é mesmo? Não. E se você não tiver morango, pode ser qualquer outra fruta. Certo? E, por favor, não se esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares, comentar, curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificações para saber quando sair mais receitas incríveis. Como essa? Esperemos que você tente aí na sua casa. A gente vai ficando por aqui. Um beijo de muita luz no seu coração. Tchau! Eu seguro pra você dessa vez. Tchau!